A tão sonhada obra na Euler de Azevedo finalmente deu sinais de que agora vai sair. Bem aqui em frente ao EMS as máquinas já começaram o dia trabalhando. Agora pelo menos está vendo as máquinas para sair, parece que agora vai. Muitas vezes até o próprio governo quer fazer, mas não tem como, né, por causa da burocracia, né. Mas eu acho que agora vai. E ao todo serão 4,5 km de duplicação, além de uma ciclovia que vai até o Detran. As melhorias aqui nesse trecho geram reivindicações de muito tempo de moradores aqui da região e também de usuários. Principalmente aqui nesse ponto, em frente à universidade, que se tornou um cenário frequente de acidentes. E seu José, morador do bairro José Abrão, já presenciou muitos. Morre gente direta. Mês passado atropelou um homem ali, uma senhora desceu do ônibus, foi atravessar a senhora e o carro atropelou ela, matou. E assim, bate direto. Na semana passada, o governador Reinaldo Zambu já assinou a obra em caráter de urgência. O projeto já esbarrava há um bom tempo na burocracia e agora vai finalmente sair do papel. O total orçado para a duplicação e as demais melhorias é de pouco mais de 14 milhões de reais. E a previsão é de que tudo esteja pronto em um ano. Obrigado. Obrigado.